Fala minha gente, beleza pura? Esse é Cartel Tycoon, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura. Eu queria agradecer a participação dos nossos inscritos. O jogo atualizou, como vocês podem ver, nós estamos com alguns capangas que não receberam a grana, né? A gente tem que completar a missão da prefeitura, a gente vai entregar 10 mil lá já já, né? É só a gente conseguir regularizar a nossa situação. O que está faltando na... Tempero, né? Faltando na oficina. Tempero a gente pode jogar no café, tem um pouquinho de café. Como é que está de ópio? Está de boas. Ok. Aqui está fechado o armazém. Pode abrir o armazém, né? Abre esse armazém. Perfeito, super nice. Vamos... Nós tomamos todas as estruturas que a gangue inimiga tinha nessa região de Chaparica, Chaparicha, né? Em Chaparicha. E agora, nós vamos fazer uma operação interessante. Ele tinha aqui uma unidade de secagem, né? Suporte de secagem, que serve para secar a cannabis ou a coca, né? E para fazer o produto final. É uma unidade de preparação, ok? Mas ele não tinha nenhum campo de cannabis aqui. O que é estranho, né? Nem tanto. Se a gente observar esse armazém aqui... Bom, ok. Esse secagem... Ele não tem caminhões. A gente vai ter que fazer na mão aqui. Né? Seria interessante. Ele está fora da estrutura. Ele não tem nenhum armazém de secagem, então ele não tem caminhões. Ele não tem logística, certo? Bom, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai comprar aqui um pouco de cannabis. Ele tem 100. Vamos comprar. 50? 30? 25? Um pouquinho. Compramos um pouquinho. A gente vai ganhar moral com a população fazendo isso, né? É... Agora... A gente entrega... Ok. Ok. Entregar. Fantástico. Será que ele não entrega mais? Estoque vazio. Poder. Ah... Bom. Temos algum problema aqui. Temos algum problema aqui. Perdemos o dinheiro. Jogou. Caiu fora. Não entendi. Não entendi a jogada. O armazém está vazio. A gente não comprou. Né? Bom. Tudo bem. Fingi que eu não vi. Vou comprar agora. Armazém continua vazio. Tá bom. Armazém continua vazio. Ok. Se a gente fizer assim, ele vai entregar? Também não vai. O armazém continua vazio. A gente perdeu dinheiro? Talvez. Um pouco. Puxa vida. Isso aí é um bug? Estoque 9. Poder. Deve ter alguma coisa relacionada. Não sei. Não estou entendendo. Está estranho demais isso aqui. É uma operação que eu queria fazer. Mas a gente... A primeira vista não vai poder fazer. A gente não vai poder comprar nada na cidade. Tudo bem. Não tem problema. Por enquanto. Tem problema sim. A gente estava até comprando no último episódio. Não sei se a atualização destruiu o jogo. Nós temos 7 mil duoletas armazenadas aqui. Nós vamos entregar. Agora pode entregar. Ok. É... Entregue 10 mil em dinheiro. É a missão que a gente tem. Ok. Vamos entregar esse dinheiro aqui. Ok. Incrível. Eu realmente não entendi. O que está acontecendo aqui. O armazém da fazenda... Da fazenda não. Da comunidade está vazio. Para mim é um bug. Para mim é um bug. Bem feio. Né? Bem horrendo. Quanto que tem aqui de ópio? Nada? Abre essa fazenda pelo amor de Deus. Como é que a gente está aqui? 35. Pode ficar melhor. O que está... O que está entregando dinheiro? Caminhão da residência. Indo para a oficina. Com dinheiro? Ah, sim. A residência está fazendo a manutenção da oficina. A oficina está com problema. Ok. Vamos começar a usar os legumes. Perfeito. Ok. Ele vai entregar a grana. Quanto que nós temos no hotel? 500 só. Está chegando um pouquinho mais. Interromper a entrega. Ele vai até lá de novo? Não, ele vai até a comunidade. Ok. Ok. Talvez esse... Esse cara não consiga entregar. Não sei. Não sei o que aconteceu. Não sei o que está acontecendo aqui. Eu vou tentar mais uma vez. Será que esse armazém está dando... Ele está dando suporte ao vilarejo. Armazenamento. Ah, tá. Talvez seja isso. Talvez seja isso, senhoras e senhores. Vamos abrir. Não, mas não. Aqui tinha que ter um estoque, né? Bom, vamos tentar uma vez. Vamos tentar café. Não vai ser muito caro. 108. Temos com 3.600. Gastamos 108. Tem estoque de café. Não sei por que. Agora tem. Não sei por que. Agora tem. É muito estranho. Mas tudo bem. Vamos fingir que a gente não viu isso. Ok? Bom. Quanto que nós temos no hotel? 8. Nós temos que entregar 10 para o prefeito. A gente vai fazer isso já já. Isso não é muito difícil para nós. Ele é lento, esse nosso personagem? Ele é bem lento, só que carrega muita carga. Saludos. Vamos ver se a gente consegue comprar agora. Talvez não consiga. Comprar tempero. Tem agora. Seleciona, por favor. Foi bug, né? Foi um bug. Foi um bug. Pam, 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 pam. Interromper a entrega. Ok. Espera aí. Ah, está indo certo. Está embalado no vegetal. Eu tive a impressão de que estava dando problema. 29 de ópio, 34 de vegetais. Tem 9 de café. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o ópio. Para a gente passar para o outro armazenamento. Armazenamento. Tem gente que não recebeu pagamento. Suborno por passar pelo chapareca. Dinheiro por passar... Hum... Terror aumentou por conta da invasão. Tudo bem. Isso aqui é antigo. O terror continua aumentando um pouquinho. Mas a gente vai resolver isso já já. Dinheiro no hotel. 8. Ok. Ok. Legumes 32, 31. Vamos passar para o café. Interromper a entrega. Como está? Ele não consegue receber o dinheiro, né, esse cara? Porque a fronteira quase nunca tem... Tem grana na fronteira. Os caminhões dão conta de carregar o dinheiro muito rápido. E também a gente não está ganhando muito dinheiro na fronteira, né? Agora ele está fazendo com o café. Ele foi com o desenho do legume. Mas tudo bem. Poderia mudar, né? Ok. Ok. Vamos tentar agora comprar a Cannabis. Talvez não. Talvez aumente o terror. Não sei. Vamos fazer primeiro a missão. Até porque a gente não pode andar com produtos ilegais se a cidade não for completamente nossa. E a outra gangue pode tomar também, né? Tudo isso é perigoso. Tudo isso é bem perigoso. Carlos Gimenez não recebeu. A gente já resolveu. Ok. Grana. Preparado. 10. Ok. Perfeito. Esse carga é muito rápido. Pequena. Ok. Nice. Entregar. Dinheiro. Ele vai entregar 5 mil. Ele vai fazer duas viagens. Ele vai fazer duas viagens. Assim a gente vai conseguir o controle da cidade vizinha. Chaparicha. Chaparicha. É a Chaparicha. Como é que estamos de ópio? 15 de ópio em café. 3 de ópio em café. Legal. 28. No café a gente pode transportar bem mais. É. E no tempero mais ainda. Deixar subir um pouco a quantidade de ópio. Ok. Vai entregar o dinheiro. Entregou. Ótimo. Pode receber dinheiro limpo por enquanto que você está fazendo a sua operação. Entregue 10 mil. Já entregamos 5. 5. Ele vai fazer mais uma viagem. E a gente vai conseguir. Chaparicha. Chaparicha. E aí a gente vai poder fazer essa operação. Né? Pra gente. Diversificar nossos produtos. Por enquanto se a gente está traficando o ópio. Seria legal a gente começar a traficar o cannabis também. Porque a gente tem a possibilidade de secagem aqui. Até a coca a gente pode fazer também. Ok. 2.400. Estamos com muito pouco dinheiro limpo. Está indo fazer a entrega. Bom. Aqui a gente poderia comprar um pouco de tempero. Entregar. Oficina. Eu vou abrir tudo que é fazenda, viu? Vou abrir tudo que é fazenda. Pra gente tentar aumentar o máximo a produção. Talvez construir mais uma até. Com dinheiro sujo. Fazenda ou plantação. Plantação. Dinheiro sujo. Nível 1. Muito abrupto. Mas aí. Abrupto. Brincadeira. Agora sim. Aqui. Teve um lugar que ficou azul. Aqui seria azul. Daria pra fazer. Mas está fora do alcance do armazém, inclusive. Não é justo. Não é bom. Roda. Muito abrupto. Não tinha isso, não. Não. Se soubesse, não faria a estrutura aqui. Se soubesse que não daria pra fazer fazendas. Eficiência 80%. Aqui. Pronto. Rua. De terra. Perfeição. Tomara que esteja no alcance, né? No alcance da casa está. Subórnio prefeito. Completamos a missão. Subórnio prefeito. Ótimo. Cadê o nosso... O nosso entregador. Interrompa a entrega. Ótimo. Ótimo. Então agora. Chaparica é nossa. Vamos falar com ele. Adquirir a cidade. Cumprime a parte do nosso acordo. Agora esta região é minha. Sim, fique com tudo. É ótimo fazer negócio com você. E sinto que isso não acaba aqui. Com certeza. Bom, tem só um detalhezinho não resolvido. Nem todos estão de acordo em trabalhar para bandidos. O que você quer dizer exatamente? Está tentando me mandar... Longe? Não. É bem o contrário. Estou propondo entrar para o cartel. Ó, maravilha. Posso cumprir missões especiais para você. Tá, tá, tá. Ok. Anda logo. Preciso dessa região. Muito bem. Como você quiser. Então o prefeito virou... Virou membro do cartel. Chaparica adquirido. Nice. Agora a gente vai ter que ter alguém aqui. A gente vai ter que ter alguém aqui em Chaparica. Vai ser esse nosso personagem. Gerardo vai ficar aqui em Chaparica. Agora a gente vai poder fazer nossa operação. A gente vai precisar de mais um capanga. E de uma residência aqui, na verdade. Uma residência aqui ficaria muito bem também. Aqui nós não temos fronteira nenhuma nesse cenário. Não, não temos. Ok. Cenário não. Nesse terreno. Nessa região. Melhor dizendo. Será que a gente faria uma... Uma... Uma residência aqui? Só que a gente não tem nem grana para fazer. A gente vai ter que levantar uma grana. Vamos fazer isso agora. 30 por 12 horas. Caramba. Então ele faz 25. Ele faz 3. É caro. Né? É caro. 25. Custa 222. Na fronteira. Na fronteira. Uma seca aqui. Mercado negro. Aqui. Cannabis seca. 290. Que é o preço de... É menos do que 25. 25 dá 3. 25 dá 3? 25 dá 3. É. É muito lucro. Lucro é o triplo aqui. Tá? O ideal é plantar. O ideal é plantar. Mas a gente vai comprar na comunidade. Além de... Tá de boa. A gente ganha... A gente ganha... A gente ganha... Moral com... Com... Com as comunidades. Propriedades. Aqui também seria legal construirmos uma propriedade. Principalmente para lavar dinheiro. Né? Cassino. A gente ganha... Dinheiro limpo. Lava dinheiro. 12 mil. Intervalo de lavagem. 7 dias. Parque de diversões. Dinheiro limpo. 2 mil. Capacidade de armazenamento. 3 dias. Parque de diversões seria genial construir. Só que a gente vai precisar de 30 mil. Bem caro. Uma empresa de táxi. Vai lavar 1.800 em 2 dias. 15 mil. Vamos fazer uma empresa de táxi se a gente tiver grana. A gente vai fazer uma empresa de táxi se a gente tiver grana. Nós compramos a cannabis. Compramos. Ok. A gente vai precisar também... Onde ele está indo? Ok. Interrompe entrega. A gente vai precisar dele... Lá na outra cidade. Esse aqui. Mover. Vai ficar aqui. Pequeno e muito rápido. Isso é bom pra entrega pra caramba. Esse aqui é grande. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Entregar. De novo? Missão subórnio prefeito. Ok. Poxa, de novo? Não pode sair da cidade, talvez? O que aconteceu? Talvez o Gerardo não faça isso. Estou entendendo o porquê. Onde está eu estaria aí? Não estou entendendo seriamente. Por que dessa dança? Comprou a parada e não está rolando. Como é que está aqui de grana? Armazenamento vazio. Ok. Ok. Como é que está a nossa oficina? Está funcionando relativamente bem. Tem poucos vegetais. Então, a gente vai começar a abrir a nossa... Os nossos vegetais. Espera receber dinheiro. Dinheiro chegou. Abre. Aqui tem estoque. Abre. Ih, liga, desliga, não. Tem 40 estocado aqui. Vai começar a soltar tudo. Ok. Será que a gente compra de novo? Estou ficando louco com essa situação aqui. Não vou fazer isso, não. Alguma coisa aconteceu. Bom. Vamos trocar de... Não, vamos pegar um pouquinho de café, que não custa muito. Tem estoque agora. Tá. Tá. Ok. Agora foi. É... Preparado. Entregar... Cannabis aqui. Vamos falar com o prefeito para a gente baixar o terror. O terror está muito alto. Saludos. Pediram um favor. Abranda o terror. Abranda o terror. Tá, tá, tá. Ok. O que você sugere? O povo acredita em qualquer coisa que lê nos jornais. O povo acredita em qualquer coisa que lê nos jornais. Podemos contar uma historinha, um boato. Algum tanto constrangedor. Talvez. 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 Eles vão te respeitar. Menos. Mas também terão menos medo. Prefiro ser temido do que ser visto como um imbecil. Vale o sacrifício. Nível de lealdade... Ah, ok. Nível de lealdade... Sem atividade... Sem atividade. 23... Estamos sem dinheiro limpo. Já estamos sem dinheiro limpo, senhoras e senhores. Onde eu gostaria de ir? Ficar com dinheiro sujo. Puxa vida. 23... E esse aqui... Ele tá com dinheiro limpo. Ok. Com dinheiro sujo. Bom, tá complicada a situação. A gente tá precisando muito de dinheiro limpo. Urgentemente. Porque a situação está brava. Vai rolar uma lavagem agora, né? 10 horas ainda. 10 horas ainda. Ainda tá em construção essa fazenda. Obra de igreja. Aqui tá sem dinheiro também. É, tá um pouquinho complicada a situação. Vai lavar um pouquinho de dinheiro agora. Lavou. Ok. É, tá muito complicado. Mas bom. Eu vou ficar por aqui. O dinheiro limpo tá bem curto. Mas com 15 mil. A gente conseguindo juntar 15 mil. A gente vai construir o ponto de táxi. E aí a gente vai conseguir lavar um pouquinho mais de dinheiro. Um pouquinho mais rapidamente. Vamos continuar as operações aqui com a cannabis, né? Pra vender. Pra fazer secagem. E conseguir vender. E recuperar o dinheiro, né? Tá aí, minha gente. Estou aguardando então as dicas e conselhos dos senhores. Pra gente continuar esta nossa aventura. Um beijo, um abraço. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.